Fala galera, beleza? Rafael aqui para mais um vídeo. Vou analisar aqui rapidão com vocês a Mi Band 7 versão global. Falar aqui rápido e breve, certo? Para você não comprar errado, para você saber realmente o que vai vir na sua Mi Band 7 Pro Global. Primeira coisa o nome já diz, global, quer dizer que agora tem versão português Brasil. E isso é bacana pra caramba. Aquelas pessoas que recebeu a versão chinesa, não tem nenhuma informação ainda que vai ser atualizada, mas a Xiaomi sempre faz isso, então você que recebeu, eu acredito, em sua opinião minha, não tem nenhum lugar falando sobre isso, eu acredito que você vai conseguir sim atualizar para a versão portuguesa em breve. Sobre as funções aqui dessa Smart Band, para quem busca GPS integrado em uma pulseira, sim, essa aqui tem GPS integrado, entendeu? Ou seja, você vai conseguir fazer sua caminhada, sua corrida e realmente monitorar a rota certinho, entendeu? Para você que gosta, tem vários modos esportes, tem uma tela AMOLED lindíssima, você vai conseguir ver as informações em qualquer lugar que você tiver aí com essa Smart Band. Ela tem também a autonomia de bateria, segundo as informações aqui do site, de até 12 dias, entendeu? Isso aí tem que ser testado, pelo menos no papel aqui, tá 12 dias a autonomia. Tem também mais de 150 watch faces aí para você baixar, instalar, provavelmente tem como colocar a sua foto como papel de parede. E aqui também tem uma opção muito boa que é, opção não né, uma resistência à água na pulseira que é 5 ATM. Ou seja, aqui de fato, você vai poder nadar, você vai poder entrar em piscina, você vai poder tomar banho aí com a sua pulseira sem precisar atirar e sem precisar se preocupar com estragar. E ela tem esse vidro aqui bem curvadão, pessoal, 2.5D, isso aqui é bacana, essas laterais aqui é 2.5D, ó. Ô cachorro, deixa eu gravar. Então, assim, para quedas, assim, é mais resistente, beleza, pessoal? 226 ppi, resolução 280x456 pixels, que é uma resolução bem alta e 1.66 polegadas aí de tela. Só calma aí que eu vou dar uma pausa aqui, porque o que eu vou falar agora aqui é importante, tá? Se alguém querer comprar, vou ensinar como comprar bem barato, ó. Clica aqui, ó, em cupom de desconto, certo? Você vai pegar R$108,98 de desconto, ó. Clica aqui em pegar, certo? Você entra com a sua conta. Depois de entrar com a sua conta, clica em pegar de novo, certo? Beleza, foi adicionado o cupom. Clica em cima da pulseira, vai estar R$484,00. Você vai clicar em comprar e a pulseira hoje vai sair por R$375,97, lembrando que é só até, provavelmente, amanhã ou depois da manhã essa promoção. Esse cupom logo, logo vai sair fora do ar, entendeu? Se você quer comprar a sua Mi Band Pro, aproveite aí a promoção. Descendo aqui abaixo no anúncio, ela tem acompanhamento e monitoramento de estresse, né, ó. Acompanhe em sua saúde e seu humor o dia todo, certo? Você vai ter aí monitoramento cardíaco, certo? Monitoramento de oxímetro no sangue, certo? Eu vou descer aqui um pouco mais, que eu quero ver com relação a Alexia, ó. Olha aqui, pessoal. Com relação a assistente de voz Alexia. Vai ter, só que provavelmente vai vir com atualizações, entendeu? Se você receber aí sem Alexia, não se preocupe, que provavelmente, ó, os recursos de funcionalidade da Alexia não compatíveis via, são compatíveis via OTA. Exigem que a firmware da pulseira seja atualizada para a versão mais recente, entendeu? Então, assim, vai ter Alexia sim, tá? Mas pode ser que chegue sem e aí com atualização os caras colocam Alexia aí. Com relação a bateria lá que eu falei que era 12 dias, ó, aqui fala 6 dias em modo de uso intenso. Então, 6 dias se você usar bastante, inclusive o GPS, tá? E 12 dias aí, pra aquelas pessoas que usam um pouco menos, beleza? 5 ATM, realmente é a prova d'água esse produto. Tem um aplicativo aí, Mi Fitness. Provavelmente aqui não vai ter nenhum problema de conexão, tá? Vocês podem ficar tranquilos. O Xiaomi sempre faz um produto de qualidade, de excelente qualidade, entendeu? Tem o Bluetooth 5.0 e a parte de requisitos pra funcionar, tá? O sistema suporta Android 6.0, tá? Ou superior. Ou iOS 12 ou superior. Então, preste atenção que isso é requisito pra funcionar no seu telefone, certo? Se você comprar essa pulseira aí com Android bem defasado, não vai funcionar, entendeu? Tipo Android 4, 5, só vai funcionar do 6 ou superior, ou iOS 12 ou superior, entendeu? No iPhone é mais complicado ainda, entendeu? No Android eu acho que é difícil que a gente tenha aí abaixo de 5, abaixo de 6. Mas essa questão do iPhone aqui, não sei. Nunca tive, mas eu acho que a Apple aí atualiza todos os seus telefones até os mais antigos. Ficou a dúvida ainda? Comente abaixo. Promoção aí por tempo limitado. Eu vou ficando por aqui. Fui! E aí Vamos lá.